Fala aí, galera amada, linda do meu coração! Já estamos chegando a 500 mil inscritos. E aí você já sabe, né? Quando chegar aos 500 mil inscritos, aí você já sabe que vai ter um sorteio maravilhoso aqui no canal, ao vivo, batedeira, liquidificador, não vou nem ficar falando muito, porque é só coisa bacana aí, em comemoração aos 500 mil inscritos, falta pouquinho. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva e fica ligadinho aí, aciona o sininho de notificação para poder saber do vídeo, ao vivo, do sorteio, em comemoração aos 500 mil inscritos, tá bom? Pois é, gente, hoje eu vim aqui bem rápido ensinar você a montar uma torta Kit Kat. Gente, Kit Kat é muito fácil, não tem mistério nenhum, o recheio fica à vontade. Hoje eu vou fazer uma torta Kit Kat com o Kit Kat de chocolate branco e o Kit Kat de chocolate tradicional. Então, o meu recheio vai ser ganache e ganache branco. Olha que bacana! E aí, no final, bastante confete de chocolate. E, ó, essa torta Kit Kat pode ser vendida em média de 90 a 110 reais. E, ó, eu tenho certeza, hein, você vai vender muito aí na tua cidade, tá bom? Vem comigo para a montagem porque é muito fácil. Ah, quer saber sobre o ganache? Aqui em cima no card ou então aqui embaixo na descrição do vídeo, porque no canal nós temos um vídeo falando sobre ganaches e pontos para recheio ou blindagem em bolo. Tá bom? Então, vamos nessa, gente! Vem comigo! O que é interessante quando você vai fazer qualquer tipo de bolo ou tortas é você prensar esse bolo ou em um aro de um dia para o outro. Você vai fazer da seguinte forma, bolo, calda, recheio. Bolo, calda, recheio. E aí, deixa isso descansando de um dia para o outro para que você possa montar tudo e venha ficar tudo muito certinho. Tudo no padrão, tá bom? Então, ó, fica a dica aí! Música Para colar os nossos Kit Kat em volta do nosso bolo, você vai fazer da seguinte forma, passar um doce de leite ou então o próprio recheio. Aqui, no caso, eu vou passar um pouquinho de ganache, tanto seja o branco ou o ganache de chocolate, para poder fazer a colagem das plaquinhas dos Kit Kat. Mas não precisa passar exageradamente, porque é somente cola. Música 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 Aí depois é só você colocar uma fita de cetim bem linda, fazer um laço bem harmonioso e encher de disquetes de chocolate. Música 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 E aí galera, eu não falei que era fácil? Pois é, torta Kit Kat vende muito, fica um visual lindo, maravilhoso, e você pode ganhar, ó, aquele dinheirinho extra, né? Então, olha, muito obrigado, um beijo enorme no teu coração, e não se esqueçam, gente, participem da campanha Natal Criança Feliz. É só você mandar o teu brinquedo, o brinquedo do seu filho ou da sua filha, usado, ou então até mesmo, gente, se você tiver condições, mandar um brinquedo novo aqui pra gente. A caixa postal tá passando aqui, ó, no rodapé do vídeo, ou a caixa postal tá aqui embaixo também, na descrição do vídeo, pra você anotar tudo muito direitinho, e eu vou estar esperando esse brinquedo, porque no dia 24 de dezembro, eu vou ao orfanato pela manhã, doar todos esses brinquedos, e fazer essas crianças terem um Natal bem mais feliz, tá bom? E é claro, vou gravar tudinho pra mostrar pra vocês. Um beijo no coração, fiquem com Deus, tchau galera! Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Muito obrigado, tchau! Música 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 Música